Música Oswaldo manda na área, fácil, mas o rebote com o Edinho escolheu o canto! GOOOOOOOL! Do Fortaleza! É do Tricolor Edinho! Numa bola! Ele recebeu na direita, escolheu o canto, manda para o fundo da rede do Jean! Faz a festa da torcida Tricolor! Aos 3 minutos, na bela jogada do Oswaldo! Falhou a zaga, sobrou para o Edinho na entrada da área, no pé direito a bola vai morrer no fundo da rede do Jean! Edinho abre o placar, 1 para o Fortaleza, 0 para o confiança Fernando Graziani! Foi falha, né, da zaga do confiança, que o zagueiro, o zagueiro do confiança, o João, o João, ele acabou! Fortaleza em alta velocidade com o Edinho, em busca do segundo gol, ele sai da marcação, levantou para o Júnior Santos, olha a zaga, atira quase contra! Sobe de cabeça, Vinícius Saimo, no cruzamento do Edinho, uma bola na direção do Júnior Santos, o Vinícius Saimo quase mandar o goleiro adiantado, quase seria gol contra! A bola vai para fora, ganha o escanteio, o time do Fortaleza! O Fortaleza deixou, olha aí, ó! Que boa bola para o Júnior Santos, posição da igual, apareceu na cara do gol, vai marcar, atirou! Gol! Do Fortaleza, do Tricolor! Júnior Santos, o astileiro, na sua tranquilidade, apareceu na cara do gol! Escolheu o canto, toca para o fundo da rede, um passe açucarado do Dodô! Júnior Santos, uma dor rasteria na saída do Jean, toca para o fundo da rede, faz o segundo do Fortaleza! Júnior Santos, camisa número 9, explode de alegria, a torcida do Fortaleza na Arena Castelão! Júnior Santos, aos 43 minutos, 2 para o Fortaleza, 0 para o Confiança! Vai para o ataque, o time do Fortaleza com o Felipe! O Edinho pediu, o Felipe pelo lado direito, encontrou o Oswaldo, vai fazer o gol! De cabeça, sensacional defesa do Jean! Era o Dodô que fechava, ele tocou de cabeça, de frente para o gol! O Jean se esticou todo, manda para fora! Salvou o que seria o gol do Dodô, terceiro do time do Fortaleza pela defesa! Do goleiro Jean, do Confiança! O Dodô esqueceu de abrir o olho, né, para finalizar! O Jean fez uma grande defesa, mas ele... Dodô! Que boa bola para o Oswaldo, viu a passagem do Carlinhos! Vai buscar o terceiro gol do Fortaleza, Júnior Santos na cara do gol! Saiu da marcação, pé direito, golaço! Gol! O do Fortaleza, é do Tricolor! É do artilheiro Júnior Santos! Recebeu do Carlinhos Virô! Um golaço do Júnior Santos! Faz o terceiro do Fortaleza! Uma felicidade da torcida do Fortaleza! A jogada que começou com o Oswaldo para o Carlinhos! Virou para o Júnior Santos! Saiu do marcador de pé direito, estufa a rede do Jean! Júnior Santos faz o segundo dele, o terceiro do Fortaleza! Explode de alegria, torcida, tricolor aqui na Arena Castelão! Júnior Santos! Vou para o time do Fortaleza, Felipe! Parque Scar, Júnior Santos, uma bomba, golaço! Gol! Um gol, um laço do Júnior Santos! É do Fortaleza, é do artilheiro! Ele faz o terceiro dele, um chute muito forte de fora da área! Explode de alegria! A torcida do tricolor, a torcida do Fortaleza! Júnior Santos! Ele pegou, girou, saiu da marcação do Flávio no pé direito! Uma bomba, foi rasteira! Matou o goleiro, a bola quicou! Vai para o fundo da rede! Júnior Santos! Ele faz o terceiro dele, o quarto do Fortaleza! Fortaleza é quatro, confiança zero, Fernando Graziani! Beba com moderação!